Salvador, Bahia, Brasil, doutor, professor, mestre, guia de turismo Leandro Coveira. É importante, fundamental, contratar um guia de turismo credenciado pelo Ministério do Turismo para estar passando as boas informações dos museus, das ruas, igrejas, monumentos. Estou agora aqui no centro de Salvador, na parte histórica, na parte antiga, aqui na região da Praça José de Alencar. Lago do Pelourinho. Lago do Pelourinho. Tchau, tchau.